Música Ficou reclamando de uma mão ali no rosto, fez o toque Wesley, conseguiu trabalhar na esquerda da quadra! Gabriel! Gol do São José! Uma ótima jogada, a famosa triangulação, Serginho! Passava um, Minas um, boa jogada do Campo Mourão! João Lucas! Gol! Gol do Campo Mourão! As reportagens do Everton Leite, então o chute é notizinho! Gol do Campo Mourão! Gol do Campo Mourão! O Cascavel é mais um dele, Vitinho! Ferrarim trouxe aqui a informação do gol que foi invalidado. Olha só o giro cavadinho! Gol do Campo Mourão! Gol do Campo Mourão! Gol do Campo Mourão! Gol do Campo Mourão! Rafaão é do Joaçaba! Com todo requinte de frieza! A companhia de quem esperava esse passe, Henrique, busca o pivo, gol!